Na figura estão representadas três retas no plano cartesiano, sendo P, Q e R os pontos de interseções entre as retas e A, B e C os pontos de interseções dessas retas com o eixo X. E aí ele deu um desenho, no primeiro parágrafo ele explicou o desenho, mostrou o desenho e agora ele pergunta, essa figura é a representação gráfica de um sistema linear de três equações e duas incógnitas. E aí ele pergunta, aí você tem que saber, será que ela possui três soluções reais e distintas? Possui três soluções reais e distintas? Possui infinitas soluções? Não possui solução? Possui uma única solução real? Então, aí a gente tem que lembrar da teoria quando a gente começa a estudar sistema. Quando a gente estuda sistema de duas equações, a gente tem duas retas no plano. De três, como nesse caso, a gente tem três retas, que é reta R, S e T. Mas a ideia de solução não importa quantas equações tem o seu sistema. Então, quando eu tenho dois sistemas, a solução vai ser aquele ponto onde as duas retas se cruzam, certo? Com três equações, a solução do sistema vai ser o ponto onde as três retas se cruzam ao mesmo tempo, no mesmo ponto. Então, se você reparar, a reta R, a reta S e a reta T, elas se cruzam duas a duas, mas não tem nenhum ponto onde as três se cruzam ao mesmo tempo, né? Não tem. Por exemplo, o ponto P aqui, ó. Eu tenho a reta R e a reta T, mas a reta S não passa por aqui. O que? A reta S é T, mas o R não. E a reta R, R e S, mas o T não. Então, não tem nenhum ponto onde as três se cruzam ao mesmo tempo. Então, esse sistema não possui solução real. E aí ele explica, né? Pois não há um ponto que pertença simultaneamente às três retas. É bem aí teórica essa questão letra D de dado.